Canal Super Dicas de Viagem Hoje eu estou em Petrópolis ainda E estou no Hotel Galadim E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um vídeo aqui no quarto E você vai poder tirar a sua conclusão De como é o hotel De como é o quarto Estou no quinto andar Do Hotel Galadim É uma cobertura Vou sair aqui na janela Mostrar para você A vista aqui é espetacular Para quem não conhece Esse ponto turístico de Petrópolis É o Palácio Quitandinha É o Sesc Sesc Quitandinha agora também Quitandinha que foi uma É um grande cassino Aqui da cidade de Petrópolis Cassino, virou hotel Mas não conseguiu sobreviver Então agora voltando aqui para o quarto A vista aqui Para esse ponto turístico da cidade É fenomenal É a cidade de Petrópolis hoje Com muita chuva Vamos entrar aqui no No banheiro agora Entramos aqui no banheiro Agora vamos Esse quarto que a gente ficou Tem uma É uma cobertura Não vou sair aqui Porque está chovendo Chovendo aqui na cidade Petrópolis É bem tradicional Essa serração Você está aqui andando Daqui a pouco Passa 10 minutos Serração desce Você não consegue enxergar Um palmo na frente Um palmo na sua frente É verdade Viu pessoal Ontem a gente estava aqui E a serração desceu Para você ter uma ideia A gente não conseguiu enxergar Nem aqui Esse lago Tão forte que estava a serração Só isso então É o hotel Galadim Aqui de Petrópolis Então você Você fica à vontade Para tirar as suas conclusões Se você for vir para a cidade Você já consegue ter uma noção De como é o quarto Café da manhã É um café da manhã Simples Mas que atende Né Cafézinho Gostosinho Cafézinho bom Então mais uma dica aí Do canal Super dicas de viagem